salve salve galera que já tá falando e já saiu do canal o zoologia e moção oficial seja muito bem-vindo hoje domingão 28 de novembro de 2021 são exatamente 10 horas e 34 minutos né estou aqui na cidade de São Roque no posto rodo 60 aqui ó KM60 da Castanha do Banco São Roque de São Roque no primeiro garagem de peso Expo aí vou estar mostrando para vocês o evento beleza canabuzologia e moção oficial vamos lá para mostrar o carro por dentro então o o É isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. 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 Agora vamos lá filmar lá fora. É isso aí. É isso aí. Do YouTube e do Instagram também. É isso aí. 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 Cadê? Inclinação? Ah, você tem que clicar aqui. Aqui, ó. Essa merda aqui é do... É, só vai até aqui, ó. É. Essa é o máximo dela. Mas é boa, né? É. É boa, mas... Então, não tem que ir com o conforto igual os outros. Aí, ó. Pra quem quiser ver, aqui, ó. De frente. Inclinação máxima. É. Inclinação máxima. Tem como mais ir. É isso aí. Aqui tem um... Aqui, ó. Mostra aqui. Isso aí, ó. Você nunca viajou nesses ondes aqui. Eu viajei, eu lembro quando era criança. É meio que um bagulho de lápis, sujei, sei lá. Não, é pra colocar cinzeira. É cinzeira. Na época. Podia fumar dentro dos ondes. Agora não pode mais. Mas, você mostra aqui o detalhe aqui, ó. Eu vou puxar. Você mostra o detalhe aqui, ó. Vem aqui. Máximo dela, aqui ó, ela travou, ó, o máximo dela é esse? Então é isso aí, valeu, Valnei. Aqui ó, janela. Janela, ó, vou mostrar aqui, ó. Ah, velho. Fechado. Show de bola, hein, é isso aí. Ó o teto aí, os bagageiros. Não, ó. Deixa eu ver, 42 poltronas. 42? Aqui ó, não, é 46, 46. 46, 46 aí, ó. 46 poltronas. É. Curtindo aqui. É. As últimas poltronas sempre são as melhores pra viajar. Né? Agora vamos falar com o motorista lá que conduziu essa máquina aqui. Agora, filho, agora. Vai ligar o motorzão do bicho. É. Cadê o Luciano? Olha ele lá. Olha ele. Oi, cica. Ui, ui. Alguém aqui. Espera aí. Olha aí. Olha aí. O peixe, olha aí. Olha a conversão com medo, para particular tudo isso. O peixe azul, doido. Tem que pedir para ele seguir o motor. Olha ele. Cadê ele? Olha ele de azul. Chamei ele lá. E aí? Onde você tá, meu querido? Rapaz, você dormiu demais, foi? Não deu falta de chegar, não? E aí, você que tá nessa máquina? Eu trouxe ela, o Alexandre vai levar ela. Eu trouxe ele. Mas a gente vai fazer uns visualmente. Ah, beleza. Fica bom, tá? Beleza, beleza, valeu. Você quer tirar a Guilherme agora? Pode ser. É que a gente quer ver o monstro. A bala acelerada. A bala acelerada. Bala logo comigo. Só esperar ele sair ali. Você veio com quem? Eu, ele e o Matix. Vendo de carro. E o Matheus, não vem? Não. Falou que foi pra filha da mulher dele. A mulher, sim. A mulher... Ela casou o filho. Ó. Já era. Entende ele e aí... Não, não. O cara casou, já era. Não é? Tá boa. Não sei, mas a minha não me fez nada. Ela não vem, mas... De boa, né? Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Agora o motorista Luciano vai ligar na máquina aí, ó. É isso aí, pessoal. Luciano vai aí. Vai ver o capô aqui, ó. Vai ligar daqui o bicho? Vai. Vai ligar. Ó o som do caramba. Eita, aí tá o motor do bicho. Olha. Olha o motor. Luciano aí no comando da máquina aí, ó. Chegou. Isso aí, Zé Cé. Tamo junto. Vai lá. Vai ligar lá. Se prepara aí, ó. Se prepara o bicho do... Aí, ó, pessoal. O canal já sei lá por onde... Busologia Emoção Oficial junto aí, ó. Fica um pouquinho calado pra gente escutar. Vai escutar. Calma, calma. Calma aí, ó. 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 Aplausos 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 Olha aí, ó. Olha aí. Oi. É isso aí, olha. Que semear, show de bola, hein, pessoal. E daqui só não tem o banheiro. 48 lugares. Olha aí, ó. Magadilha. Aí, ó. E aqui, ó. Deixa eu abrir a janela. É isso aí. 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 É isso aí, pessoal. É isso aí. 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 É isso aí pessoal, cobertura aqui da primeira garagem de Expo do Profissão Beto Limpo. Vamos ver se eu consigo gravar ele falando sobre o evento. Beleza? 7100 agora. Beleza, meu irmão. Beleza você. Graças a Deus. Fazer você. Vem. Fazer você. Vem. 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 Vamos lá. 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 Negócio toma. Não tem maisetu. Não temką. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar. Sei. Aí. Vamos ver isso aí Para cá O povo aqui reunido Nesse evento maravilhoso Primeiro garajé Já mandar um salve Humberto Limpo e organizador desse evento E ele tem um canal que é o O Sonho e o Garajeprisa Vou estar deixando o link do canal dele na descrição Beleza? Quem quiser acompanhar Vou estar Olha eu vou falar uma palavrinha com ele lá Você vai atuar de cabeça feia Quase de ônibus Isso De todo mundo Está coberto de razão Seja bem vindo sempre Me perdoe minha correria Imagina mais uma vez Vá sim Humberto Limpo Só para ser Parabéns Parabéns Muito obrigado Estou à disposição Humberto, dá uma palavrinha para o canal Gessé Louco por Ônibus Eu sempre acompanho o seu canal Claro, claro Beleza? Pode Vai falar sobre esse evento Como surgiu esse evento Olha eu Gessé Louco por Ônibus Muito bem pessoal Do canal do Gessé Louco por Ônibus Sejam bem vindos Aqui a ideia é nós mostrarmos os ônibus CMA E aliás todos os veículos pesados Que foram feitos nesse ano de 2021 Pela Garagem de Peso Acompanhe aí Vejam todos os carros Está bem? Fiquem à vontade É isso aí Vou deixar o link do seu canal na descrição Beleza? Inscreva-se no canal e acompanhe Aí eu vou filmar também o 112 lá seu Fica à vontade A carreta está lá Aquele ônibus também O Torino Não é nosso não É do Amigo Nosso em Minas Gerais Ah beleza Valeu Tamo junto É isso aí pessoal Salve, salve galera Aqui ó FH 112 aqui ó Do Garagem de Peso também Aí ó Tira o Mora lá no Tirar o Pino Tirar o Pino Tá lindo, tá lindo Então entra aí, pessoal A gente, parece até que eu já te conheço Tá lindo É muito legal 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 A gente Parece até que eu já te conheço Entendeu É isso aí pessoal Esse foi o vídeo aqui do primeiro garagem do Peso Expo 2021, com o professor Umberto Lidl Se todos os dias deixam o like e gostam do canal se inscrevam Os Ronda 60, são o rock inteiro de São Paulo Gostam dos vídeos que vocês gostam do canal se inscrevam E aí 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 Certo Olha lá, tá saindo lá. Olha, peraí. Tá saindo lá. Já foi? Falou. Peraí. Peraí. Amém. 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 Então é isso aí né Luciano, finalizando aqui o evento Finalizar aí, vamos lá para a garagem de peso agora Finalizar lá, final vez é lá É isso aí, forte abraço Luciano Urbano, o canal dele Siga lá galera, tamo junto, forte abraço Aí ó, só guardar é Claro E? Doug, Doug boy, se você não dá uma puxadinha no seu olho É isso aí, cara, vai lá que eu puxo Vai, vai, vai Vai O sonho garante com isso, 24-0 com isso Olha o ronco pessoal, que ronco, coisa linda demais Os dois, esse ronco e o do CMA é Aí ó É estilo do CMA Tá, ronco do carro Aí ó Tá, ronco do carro Aí ó 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Não, espera ali sai primeiro ou outro. Tchau. 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 Eu pedi, aqui é de espudo por espaço, viu? Imagina, antigamente, CMA, monoboco. Nossa, cê tá, turma, é graça, né? Não, que eu falo a nostalgia, a nostalgia, tem razão, os 371, 364, né? Eu gosto muito disso daqui, mas tem um 371 específico, aquele RS, um porta-pacote, e aí, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha que chuveiro, olha só. Olha, o Turingia V está vindo, rapaz. Também está conservado esse Turingia V, hein? Aquele urbano. É. É estilo semi-alto deles. O Turingia V já viu um Jacarela, olha lá. Vai, querido. Ah, o 737 é diferente, olha lá. É? É. Ah, meu gosto mais é esse aqui, cara. Esse aqui? Sim. Sim. Esse aqui parece um Turingia V. É, 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 Turingia V. Ah, vai, hein? Desculpa. É, olha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo de colocar a cesta, não é louco? Não vai dar tempo... É, né? É, O ronco do carro desse é uma música Não é não? Fica tirar a racha É, deixa aí Faz esse carro de plástico com ponto fraco Não é? Semi A.O. Vai deixar no chinelo ele O que é isso? O que é que esse carro vem aqui atrás? Esse é o Alex, ele vai com nós, é o nosso amigo. Então, ele tem que ficar do lado, senão vai... Calma, Gessé. Tem alguém aqui no postamento? Não. O rapaz vai tirar a câmera aqui? A gente gosta aí. Tem que ficar enrotado de boa. Catarina. Tá bom que eles vão embora e depois se sentam a madeira. Pra pegar. Olha que lindo. Vai embora, professor. Não corte a brisa, não.